Quando não enxergamos, tudo à nossa volta ganha um outro significado. A plateia do espetáculo fica vendada. O caminho até a cadeira, as vozes das personagens, o cheiro do perfume e do café narrados na história. Tudo passa a ser novidade. Põe uma mão em cada ombro, em cada se veste, em conosco. O Teatro dos Sentidos é uma proposta inclusiva que contempla deficientes visuais, mas também proporciona a quem enxerga estímulo de outros sentidos. Um pouquinho, tu traz aí uma xícara de café para o nosso amigo. A técnica é desenvolvida por estudantes de teatro da UFC e encantou a plateia. É uma experiência completamente nova, né? E é muito legal ter o Teatro dos Sentidos aqui em Fortaleza. É uma experiência que eu já vivi em São Paulo e que eu saiba que em Fortaleza ela é inovadora. E faz muito a gente perceber outras ações da vida que a gente é enxergando, a gente não está muito atento a elas. Maria é deficiente visual e recebeu o espetáculo como um presente. Muitos atores se preocupam muito com o visual e esquecem de sentir, né? Do que está aqui dentro do coração da gente, do que está aqui na pele. E leva mais para o lado do visual. Então eu acho que essa iniciativa foi um começo de uma pequena acessibilidade dentro da arte de teatro. Rapaz, que cheirinho bom é esse, rapaz?